Olá pessoal, eu sou a professora Esther Ferreira do Departamento de Medicina da Universidade Federal de São Carlos e sou líder do grupo de pesquisa Núcleo de Estudos em Dor e Cuidados Paliativos da mesma universidade. Atualmente o nosso grupo de pesquisa se dedica para uma análise de dados de uma pesquisa que coletamos nesse último ano, que é atualmente essencial, que é sobre a experiência de morte e morrer dos profissionais de saúde que atuaram e estão atuando na pandemia de Covid-19. É um momento muito delicado da nossa sociedade como um todo, porque o nosso luto, as nossas experiências de morte, elas foram muito modificadas. Então, velórios longos não existem mais, poucas pessoas podem estar nesses velórios, as visitas dentro do hospital estão muito limitadas, muita coisa foi modificada por um bem comum, que é para a gente tentar segurar a contaminação e a infecção e a doença como um todo, mas muita coisa mudou. Então, esse luto que deveria ser vivido de uma forma mais natural possível dentro da nossa cultura, ele está completamente alterado. Então, se para a população como um todo isso já é difícil, imagina para os profissionais de saúde que já lidam com uma sobrecarga muito grande, pelo fato de tudo que estamos vivendo, as aulas modificadas dos hospitais, atendimentos superlotados, leitos de UTI escassos. Então, é um a mais esses profissionais de saúde ainda terem que lidar com todo o emocional, todo o suporte à família que eles, de repente, não conseguem proporcionar. A nossa pesquisa é uma parceria com a Universidade de Rotterdam, na Holanda, então outros países também estão envolvidos, mas no que diz exclusivamente ao Brasil, tivemos um número bem grande de profissionais participando. Então, 102 profissionais de saúde participaram da nossa pesquisa, entre médicos, enfermeiros e fisioterapeutas. E alguns números são bastante importantes e expressivos de comunicar. Então, por exemplo, mais de 90% dessas mortes, elas aconteceram em ambiente hospitalar, o que mostra o quanto o Brasil ainda é bastante hospitalocêntrico. Mais de 70% das mortes tiveram relação com Covid, mais de 50% foi na UTI, Covid, e quase 20% foi na enfermaria, Covid. Ou seja, demonstra o impacto grande que a pandemia teve nos nossos sistemas de saúde. Outra coisa muito preocupante é que quase 70% dos profissionais de saúde, eles demonstraram angústia em algum momento após a morte desse paciente. Por que nos preocupa esse dado? Porque é um dado muito expressivo e porque a morte é um processo natural é um processo natural da vida. Então, esses profissionais de saúde demonstrando tanta angústia é um dado que precisa ser levado em consideração até mesmo para a saúde mental desses profissionais. Outro dado também que é bastante relevante é que pouco mais de 30% desses profissionais demonstraram ter uma boa qualidade de vida. Então, mais de 60% deles falam para nós que a qualidade de vida deles não está adequada. Então, é outro dado que a gente precisa muito se preocupar. Os profissionais também relataram que quando eles têm tempo para se comunicar com a família, conversar com a família, dar apoio para a família, eles têm uma qualidade de vida também melhor. Os profissionais de saúde que fazem esse contato têm uma melhor qualidade de vida. O problema é que a gente sabe que esse tempo está sendo cada vez mais escasso pelo momento de pandemia, de crise humanitária que estamos vivendo. Portanto, tratarmos dessas questões para os profissionais de saúde terem uma melhor qualidade de vida, menos angústia, condições de trabalho adequadas é essencial, porque os sistemas de saúde, eles não sobrevivem sem esses profissionais atuando de forma tão importante e eficaz. Legenda Adriana Zanotto